Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Quem causa a gente causa, quem samba a gente pinta Quem causa a gente causa, quem olha o nosso bonde pira